Mas e se é o D.D. Kinox, sucesso com a mulherada? Ela me falou que carrei-me pepina, que balada fica na brisa, na brisa Ela me falou que carrei-me pepina, que balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha, que hoje tem 16 deitaseio de taminha Só no copinho, onde que acontecia festa, ela me chamou de quando leve e bebe o camarade Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem pouco de atarde Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem pouco de atarde Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem pouco de atarde Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem pouco de atarde Vê se pode, vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem pouco de atarde Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem pouco de atarde Música Passarinho Que isso é esse Piquezinha dos Cria Piquezinha dos Cria Piquezinha dos Cria Ai, precisa copiar não Sobre de um projeto Música Fala de cena, né? Música Piquezinha dos Cria Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E vai e vai Tô tentando te esquecer Eu sou a Chava E que nós dois Não sei quem ajuda a ter E de dose em dose Tô tentando te esquecer E vai 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 e Bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido O plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lanzinho escondido Romance proibida, novinha tá louca Se desculpe que eu sou bandido Ela joga com fusa querendo me dar Vai calica Queda pois amiguinho da boca 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 Vamo de braba, vamo de braba Vamo fazer melhor Vamo de putaria Só sou cadiana Você tá dando a ver Só sou cadiana E o DJ tá ligado que ele é foda Tenta ser correto, mas sempre dá recadinha, safadinha Só sou cadiana Você tá dando a ver Só sou cadiana Você tá dando a ver Só sou cadiana Você tá dando a ver Esse é o DJ Laranjinha O moleque é boladão Movimenta, 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 movimenta Mas e se eu te diga que nossa Tu cê fica mulherada Vimenta, vimenta Vai pegacinho Vimenta, vimenta, vimenta Pela goza da puta Vimenta, 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 vimenta Vai socar na minha busca Te peguei de 4, 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 de 4 Vai socar na minha busca Vai socar na minha boceta Vai socar na minha boceta Cheguei de quatro, de quatro Caralho, de quatro Mas e se é o titique nosso Sucesso cabuleirada De quatro 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 Mas e se é o titique nosso Sucesso cabuleirada Já são seis horas da manhã E as novinha tão no clima Bom dia Bom dia A droga do serrão Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia A pedido da firma A pedido da firma Sarra Sarra A pedido da firma Sarra Na glock adaptada Com botão de robocop Na glock adaptada Com botão de robocop Cheio de malote Cheio de malote Passinho de bandido Que todas piranha Gosta É só eu E o meu melota É só eu E o meu melota Com a mochila Nas costas Bom dia Bom dia Vou ter que lançar pra tropa É a tropa do serrão E da lama Produções Mais uma exclusiva Do B.J. Oficial Ritmo dos Mega B.J. KNOX Com a mochila Com a mochila Com a mochila Com a mochila